Galera, vamos gravar meu vlog? Quer dizer, me caça. Me caça. Oi. Não, tudo bem, tudo bem. Calma, posso começar, gente? Pode. E aí, gente? Canal do Jean. Eu sou o Jean. É, o Jean tem uma câmera dos anos 80, porque ele é o cara de cavalo, né? Mas fudeu. Tô gravando no meu iPhone ali, ó. E aí, por que você chamou a gente, Jean? É, seguinte. Você me chamou lá para aquele teu perguntas e respondes. E aí, ficou ruim para o meu lado lá, né? Me zoaram, me bulinaram, falar do meu dedo, falar da minha história. E eu não gostei daquilo. Então, hoje, eu vim aqui para eu, quer dizer, eu não, a minha galera fazer perguntas para vocês. Aham, agora, ó, ó, ó quem vai sair. Você tem amigo, Jean? Tem o cone, né? Tia da puta. Aquele cone em pé, enfim, careca, né? Cala a boca, cala a boca. Para de falar vocês aí. Vocês ficam aí de complosivo contra mim. Eu vou ler as perguntas, tá bom? Vai. É em frente. Ó, deixa eu ver aqui. Que deitar aqui o quê? Fica atento aí para as perguntas aí. Ah, acaba dos de anos. Eu não sei nem como você está tendo... Ó, perguntaram aqui. Eren, por que você é tão, 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 tão feio? Eu duvido muito. Gente, que foi pra pra isso? É, tinha essa pergunta, é sério. Tá ali, ó, tá no manteio. Tá, vai, deixa eu ler de verdade. Vai se fuder, Jean. Ó, Eren, perguntaram assim, ó. Quando você vai para a praia com o Armin, já tem data? Você vai para a praia? Tá, merda, não era pro Jean saber disso, agora o Jean vai querer ir junto. Você não me chamou? Eu tenho boia. Duas. Jean, Jean. Duas boias. Jean, você tem que entender que esse rolê é para só melhores amigos. Eu vou junto? Não, você não vai então, Jean. É só para melhores amigos e a Mikasa não está nessa. Você fica comigo então, Mikasa. Eu te faço companhia. Jean, não começa, Jean. Ah, calma. Pera aí. Tá, desculpa, 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 desculpa. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem mais pergunta aqui Ah, é do Enzo Santos Eu não sei fazer vídeo, gente É a primeira vez Ó Picasso, o que você tanto vê no Eren Pra falar o nome dele toda hora? Eu também não entendo essa Agora eu fiquei curioso É, é o nome dele Eu vejo ele mesmo Se eu visse outra pessoa Eu chamava o nome de outra pessoa Mas eu tô vendo o Eren Quando eu chamo o Eren Então eu chamo o Eren Faz sentido Não vai entender Faz sentido Caramba, eu esperava uma piadinha Tá, deixa eu ver Pera aí, tem mais um aqui pra mim Tem mais um aqui pra mim É do mesmo cara, hein Do Enzo Ele perguntou Por que você chama o Eren De maníaco suicida? É... Essa é muito fácil, né? É porque ele é Um louco Ó, ele vê um titã Não, não, não Deixa eu explicar aqui pro público Pensa vocês aí de casa agora Você vê um bicho Pláu Vários metros e metros Um titã Muito agressivo Muito maluco Pronto pra destruir Toda a sua família e você Aí esse cara vai E corre pra cima deles Porra, porque alguém tem que fazer alguma coisa Não é igual Você só faz alguma coisa Só porque você vira titã também Se você não tivesse esse poder Você não ia fazer nada Você ia ficar esperando E falando Eu tenho medo de titã E aí Mikasa me protege É isso que tu faz Eu pelo menos vou pra cima Não, 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 não Isso não existe Quem tiver essas cenas Eu quero provas Eu quero provas Isso é calúnia no meu canal Eu pelo menos vou pra cima Eu acho que ele foi completamente superficial No que ele falou Todo mundo aqui mata titã Inclusive ele Só que o Eren logicamente é pior Ele mata titã Mata criança Calma Eu vou mandar isso pro Datena Datena Você não pode falar uma coisa dessa Em mídia aberta Peço perdão Peço perdão Deixa eu falar aqui Deixa eu ir pra próxima pergunta Deixa eu ir pra próxima pergunta Eu me sinto ofendido Mas ao mesmo tempo Eu sei que eu não tenho cara de cavalo Eu tenho espelho em casa E eu sei que O que que você tá rindo? 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 Vai, tem Para de brigar Para, você vai machucar a Mikasa Para de brigar Eu tô caindo no banheiro Eu só não vou brigar aqui Porque dizem que o YouTube Censura Meu pau na sua lura Ah, não, velho Tá vendo que eu não gosto do Eren? Ele é uma criança de 5 anos E aí você não gosta de mim Só porque eu sou melhor que você Cara de cavalo Cala a boca Acontece, acontece Gente, a Mikasa tá louca É Erevi o nome do Chip Do Eren e do Levi? Erevi? Ou Ereni? Eu não consigo ler, velho O Jean não sabe ler A Ana ainda mandou aqui O que você acha O que você acha Do Chip, Eren e Levi? Eu apoio Porque daí eu fico com a Mikasa Eu não apoio, não Porque eu nunca ficaria com o Capitão Gente, eu não apoio Porque o Levi Todo mundo sabe Que ele é meu parente Não, mas é Que você tá se entregando assim Ela aí tá com a sua pele E o Levi Mikasa, por que que a Mikasa Tá se entregando? Eu também não sei E por que que ela tá com a perna assim? Será que ela tá com... Gente, eu não escutei a pergunta muito bem Eu tô passando mal Aqui é o apartamento do Jean É fé de um mofo Desgraçado Fede demais Rala a boca Não tá fedendo não Ó, tá fedendo a peixe Eles desenharam os nomes ali Ó, tá com fedor de peixe Mas é porque eu preparei Isso daqui pra vocês Ó, olha aqui ó Como eu sou um bom anfitrião Vocês não gostam de peixe? Gente, pe... É... Puta que pariu Joga isso fora Cara, peixe Meu peixe, não Eu fiz com tanto amor e carinho Tá, deixa eu ler as perguntas aqui Vai, já que vocês são... Ah, vai a merda Ó, a pergunta aqui pro Eren, hein Vai ficar polêmica as coisas aqui Vai começar a ficar louca as coisas Vocês estão prontos? Eren, a pergunta é pra você Você gostaria de dar... Deixa eu ver as perguntas de novo Você gostaria... Ó, Mikasa, calma, hein Calma, hein Você gostaria de dar uns pegas na história de novo? E não diga que você nunca deu Como assim de novo? Galera De novo, de novo Eu tenho provas Eu tenho provas Com a Mikasa, não Com a história Eu tenho provas, Eren Eu tenho provas, Eren Provas o quê? Provas o quê? Que você... Tá bom, cara de cavalo Você nunca viu nada Eu vi sim Você beijou ela Você carichou ela Nossa rainha Eu nunca usaria beijar ela A única coisa que eu fiz Foi beijar a mão dela uma vez Porque a gente tava no negócio E pedindo pra beijar a mão dela Não, mentira Você não quer só falar Só porque a Mikasa tá aqui Mas você beijou a história que eu vi Vamos pra próxima pergunta Vamos pra próxima pergunta Eu não vou complicar pro teu lado Ele quer ficar com você Não, eu tô na minha Eu já tô na minha Eu não tô falando nada Mikasa, mandaram uma pergunta aqui Mikasa Mikasa Mikasinha Mikasula Fala pergunta Pelo amor de Deus Para de enrolar Perguntaram aqui Por que você não dá uma chance pra mim Por que não, gente? Não quero Pelo amor de Deus Já sentiram o cheiro dele? Você já sentiram o cheiro dele? Já sentiram o cheiro do apartamento dele? É igual o dele Só que pior Não Não Para de passar a mão nela Tá aí A mesma pessoa me fez uma pergunta Por que você não desiste logo da Mikasa? Eu não vou desistir, tá bom? Um dia ela vai ser minha A mulher da minha vida Eu vou ter filhos com ela Vou casar com ela A gente vai dar beijos Vai falar Meu amor, eu te amo E aí ela vai falar Nossa, Jean Eu esperei por você a minha vida toda Sempre quis um homem de verdade ao meu lado Você pode parar de... De vomitar aqui? Não Tô fazendo nada Tira a mão Tira a mão É... Não vou desistir da Mikasa Próxima pergunta Ó Jean, como é ter uma cara de cava? Próxima pergunta Que que é isso? Vocês param de ficar cabecinha, hein? Esse é seu público? Não, 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 não É... Pergunta errada Que era um hater Era um hater Eren Admita para o Mikasa Você deu uns pegas na história Tá aqui Até o meu... É, de novo A gente tem que bater nessa tecla Temos que falar sobre o Eren E a história É uma história de amor Que história é essa? Ah não, Eren De novo A mesma Ai, meu Deus Fala aí Eu quero saber Eu quero saber Por que você não fala pra Mikasa logo Que você tá de beijoquinha aí com a história E que acaba com isso logo de uma vez Você tá? Tá sim O pessoal vai comentar aí, ó Você só quer falar isso Porque você quer que eu termine com ela Pra você... Ó, ó, ó Nós vai te cancelar no Twitter Ó, nós vai te cancelar no Twitter Eu e a rapaziada aqui, ó Eu tenho provas sobre você também Com esse aí com a Mikasa Próxima pergunta Próxima pergunta Agora é a próxima pergunta Cadê o macaco? Vem aqui do meu lado, macaco Vem aqui nas minhas perninhas Aqui, o pai do Levi veio participar da gravação De amor Filho, o mascote do Levi É meu pai Ah, é teu pai, desculpa É bem parecido Pelo menos eu tenho um pai, né, Jean? Macaco, macaco Fala uma palavra ali Pra pessoas que estejam passando por um problema difícil E de momento E difícil momento Dê uma palavra pra todos E a mamaca Pede pra mamaca dar um recado também Fala algum recado ali, mamaca Ali, ó Naquela câmera Na bolinha ali, ó Naquela bolinha Mamaca Ensina ela, mamaca, a falar Desmuta no discorde Ah, não, gente Tá, vai Últimas perguntas Eren e Mikasa Vocês se consideram irmãos? Por favor, diz que sim Não, nunca Pelo amor de Deus Nunca Não Posso falar? Pode É que assim De certa forma A gente foi criado Pelo mesmo pai Não Irmãos 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 Eu só tô dizendo Calma Não, a gente não é irmão Irmãos 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 Não tem ligação Nada a ver Não, mas o que eu ia falar É que tipo assim Eu só salvei a Mikasa Dos assassinos Nós matamos dois assassinos Meu pai criou ela Mas ela tem pai e mãe E o pai e a mãe dela Não é meu pai nem minha mãe É Mas não pode namorar não Próxima pergunta A última pergunta é Se eu já parei de ter ciúmes com a Mikasa Eu não entendi essa pergunta Eu não tenho ciúmes dele e a Mikasa Até porque Olha ele E olha eu Exatamente, né gente O cara de cavalo não tem chato Vocês são maluco? Ô Mikasa Eu só não disposto da minha casa Que você é muito bonitinha Tá bom? Não toca nela Ai, desculpa Gente, então esse foi o vídeo de hoje É, deixa seu like Obrigado pela participação Meus amigos A Mikasa já foi embora É, Mikasa Todo mundo já foi embora Sai da frente da câmera Filha da puta Não confia nesse cara aqui Sai Sai do meu vídeo Esse canal aqui é meu Gente, obrigado Beijo na boca Vai continuar lá no canal da Mikasa Clica no Eren Clica no Eren Dança Eren Clica no Eren Clica no Eren